Bom, agora Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já se prepara para o Carnaval e também o Réveillon. Rodrigo Viga, com as informações, precisa antes combinar com o vírus, né Viga? Exatamente. E já se fala em Carnaval e Réveillon sem máscara e também sem distanciamento social. Isso porque, se agora há pouco, aqui no Rio de Janeiro, o secretário municipal de saúde Daniel Sorange, diz que a situação da pandemia está sob controle na capital. E o Rio de Janeiro vive o melhor momento, eu prefiro dizer, o momento menos pior nessa pandemia de Covid-19. Menos transmissão da doença, menos casos, menos óbitos e também menos internações. São um pouco mais de 270 pessoas internadas na rede de saúde aqui da capital com Covid-19. Lembrando que o pico já bateu 1.300, quase 1.400 pessoas internadas em abril na pandemia de Covid-19. Diante desse cenário, principalmente do avanço da vacinação contra a doença, hoje aqui na capital nós já temos mais de 85% com primeira dose e cerca de 60% com ciclo vacinal completo ou duas doses. A prefeitura do Rio de Janeiro já está se preparando, já está se planejando para os grandes eventos. Como você bem citou, Tiago, carnaval aqui na Marquês Sapucaí não teve esse ano por conta da pandemia. Réveillon, que foi muito michuruca esse ano, foi apenas um show de luz, não teve show pirotécnico na orla. E outros grandes eventos, como revela o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A gente está preparando o Réveillon para o Carnaval, para as celebrações de novembro, para as celebrações de dezembro. Vamos ter uma marcha para Jesus, se Deus quiser, agora ainda no mês do início de dezembro. Vamos ter o Réveillon em dezembro, dia 31, para o dia 1º, esse tem data marcada e fixa permanentemente. Janeiro, se Deus quiser, esse é o mês de celebração da vida. Eu espero que seja assim, o jeito que está caminhando, parece que vai. A então, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lembrando que nessa pandemia de Covid-19, o estado do Rio de Janeiro já contabiliza quase 67.500 óbitos, a maioria aqui na capital. Aproveitando, inclusive, a oportunidade, o prefeito Eduardo Paes, que volta e meia, chamado de nervosinho, ele declarou guerra à concessionária de energia do Rio de Janeiro, a Light. Por que ele declarou guerra? A empresa, a concessionária, cortou a energia de mais de 60 órgãos do município do Rio de Janeiro, em virtude de uma dívida de mais de 200 milhões de reais. O Eduardo Paes tem aquele discurso que, devo, não nego, vou pagar em breve, tem até um projeto tramitando na Câmara Municipal. Chamou a Light de vagabunda, chantageista e lobista depois desses mais de 60 cortes. Estava nervoso o homem, viu, Tiago?